Ei pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje nós começamos aqui, em Akihabara, porque nós temos uma cápsula para pegar. E eu quero muito Mothman aqui nas minhas mãos, então venha para mim! Mothman, isso é uma ordem do seu invocador! Fuck. Droga! É, é raro e tudo mais, mas eu não consigo dar ele pra ninguém. A pessoa que é o Mothman, eu preciso de um Mothman, Morgana! Tudo bem, esse não é o único motivo de eu estar aqui em Akihabara, eu também quero falar com o Sheena pra poder avançar no nosso Confidence. E olha ele aí. E aí, garoto? Ei! Tem uma cápsula dos Fettleteafs lá atrás no shopping. Você pode conseguir várias coisas deles. Eu consegui um bóton. E aí? O que será que eu vou conseguir depois? Você não vai treinar hoje? Eu vou treinar! Eu aceito seus ensinamentos, garoto de 11 anos. Por que eu tô fazendo isso mesmo? Já aprendi a habilidade que eu precisava, cara. Eu não tenho mais nada pra aprender com você, Xenia. Mas tudo bem. Ele parece que tá com fome. Vamos comer, então. Eu pago. É sério? Ok, então. O treinamento de hoje vai ser mais falando com você. Se você pagar a minha refeição, eu te dou aula de graça. Pera, mas... Eu tô pagando a refeição. Não... Não tem como eu ser de graça. Eu fico com a comida e você com o treino. Então nós dois saímos felizes. Vamos lá. Agora, vamos parar de perder tempo e encontrar um lugar pra comer. Sou só eu que... Sendo que tô sendo passada a perna por um garoto de 11 anos. Pfff. Eu tô cheio. Eu... Tenho que comer bem porque eu estou brigando numa guerra. Ué? Eu não te contei. Eu estou tendo umas brigas bem sérias com as crianças na escola. Eles me atacam, todos em montim. Então, eu não posso deixar a minha guarda baixa. Mas tudo que eles fizeram hoje foi tacar pedacinho de borracha no meu almoço. Então eu ganhei esse round. Pera, isso já sai ganhando. Xenia, você tá sofrendo bullying, cara. É uma guerra. Eu estou na defensiva agora. Mas... Eu estou atrás de uma chance de contra-atacar. Eu poderia acabar com eles em um segundo se eu estivesse focado. Aham. Igual o Batman, né? Se ele estivesse preparado. É que... Agora não é a hora certa. É um pouco chato ter que ficar cuidando das minhas costas o tempo inteiro. Talvez eu devesse pedir ajuda dos Pentaltips para cuidar deles. WTF? Tem outra criancinha chorando. Sua comida está aqui, docinho. Bem, você perdeu hoje. Isso quer dizer que você só tem que tentar mais da próxima vez. Agora vá. Como para se sentir melhor? Você não tá com raiva? É claro que não. Você deu o seu melhor e é isso que importa. Agora, pare de choradeira. Nenê, nenê. Mas que piada. Quando você perde, acabou. É isso que minha mãe me diz. A minha mãe tá brigando com a minha escola. Sobre como as aulas são dadas, o jeito como os professores tratam os alunos, o tamanho das turmas, blá, blá, blá. Desde o divórcio, a minha mãe tem cuidado de mim sozinha, por conta própria. Ela diz que é exaustante. Ela me deixa bem cedo para ir trabalhar e então ela volta bem tarde em casa para cuidar de mim. Não é à toa que ela quer que a escola seja perfeita, não é? Mas todos os meus colegas da turma ficam zombando dela, dizendo que ela reclama demais. Quando eu digo para eles pararem, tudo o que eles fazem é me chamar de filhinho da mamãe. E foi assim que tudo começou. A minha mãe fica sendo zombada porque eu sou fraco. E é por isso que eu tenho que ficar mais forte. Esse é o espírito. Bem, os espetoteiros iriam rir se eu perdesse agora. Mas eu tenho um longo caminho pela frente. Ah, antes que eu me esqueça. Eu preciso te mostrar uma coisa. Não conta para ninguém sobre isso, tá legal? Mas eu vou te mostrar um jeito garantido de vencer. Aham. Ah, acabou o confidence. Bom. Eu acho que agora nós estamos mais fortes. Não precisamos mais falar com ele. Nível 3 já aprendemos o jeito garantido de vencer. Eu não preciso mais de você, Xenia. Eu queria ser um membro dos Phantom Thieves. E ajudar todos a derrotar os caras ruins no mundo. Ah, tá ficando meio tarde já. Acho melhor eu ir para casa. É, é hora da criança ir para casa. Tchau, tchau. Vai lá. Vamos trazer o nosso caras. Maravilha. Até mais. Valeu pela comida. Tchau, Xenia. Ah. Eu sei lá. Não é o meu confidence favorito, eu diria. Só isso. Ah, valeu pela comida mais cedo. Acho que isso também é considerado um treino. Nós já falamos um montão sobre mim hoje. Já da próxima vez, você tem que me contar mais sobre os Phantom Thieves. Talvez nós possamos comer de novo em outro lugar. Ah. Claro, Xenia. Sendo que estou sendo estorquido por um garoto de 11 anos. É sério? Valeu, Turner. Agora que estou parando para pensar, já faz um tempo desde que eu comi com qualquer pessoa ainda, minha mãe. Ok. Da próxima vez, vamos comer uma carne de hambúrguer. É a minha comida favorita. Mas não para pensar, minha mãe nunca mais fez carne de hambúrguer para mim. Não. Mas ela parece super ocupada, então. Acho que não tem muito que eu possa fazer. Será que ela vai chegar tarde de novo hoje? Ok. Tchau, Turner. Vejo você no fliperama. Tchau, Xenia. Sad kids noises. Ah, you're back. Oi, Sojiro. Sim, estou de volta. Dessa vez, para conquistar mais corações. Mas antes, nós temos as palavras cruzadas para fazer. O que? Vai se garantir um tempinho extra aqui para poder enrolar. Ah. Os benefícios de um guarda-sol. O couro está muito quente para dormir. Ah. Ah, não, pera. O benefício do guarda-sol é o de cima. O couro está muito quente para dormir. Frozen formation. Três letras. Ice. Vamos lá. Eu gosto de tentar acertar essas aqui. Não é como se eu não soubesse a principal, mas... Essas aqui eu queria... Eu não sei, então. Sei lá, né? Tá legal, então. O couro está muito quente para dormir. Esse é o tipo de coisa que eu jamais erraria. E nem precisaria procurar online. Porque eu tenho isso o tempo inteiro. Por que eu tenho? Porque Rio de Janeiro, senhoras e senhores. Bom. A palavra que estamos atrás é sweltering. Que na verdade é uma coisa que nós temos mais no Japão do que no Brasil. Que é quando fica super abafado e... E quente ao mesmo tempo. É horrível. As pessoas soam demais. Sweltering. Esse termo é usado no Japão quando a temperatura mais baixa do dia ainda é acima de 25 graus Celsius. E noites abafadas são causadas por causa das ilhas de calor. Até o próprio conceito de insolação caiu no público como um alerta. Muitos já morreram de aflições quando... Isso não foi classificado por causas naturais. Eu acho que traduzi isso errado. Eu não sei. Dane-se. Ok, ok. Agora que fizemos o nosso ritual, podemos sair com a nossa querida Shihaya que tem mais updates sobre ADP. Dessa vez vai ser o último, porque estamos indo para o nível 9. E vocês sabem o que esse nível significa, não é? Exatamente. Então eu... Me jotei contra os outros membros da ADP e... Tivemos uma grande pedida... Pedido de desculpas em grupo. Eles não acreditaram no que eu estava dizendo no início, mas... A verdade ficou mais clara depois. Porém, parece que os membros da classe executiva ainda estão sob lavagem cerebral. E eu estou conversando com o advogado agora para... Podemos pensar em como vamos reembolsar o pessoal e tudo mais por... Pela parada. Eu vou dar o dinheiro de todo mundo de volta. Por causa das vendas das pedras sagradas também. É o mínimo que eu posso fazer para acatar a ignorância que eu mostrei antes. E é por isso que... Eu quero que aceite isso, Turner. Pense nisso não só como um pedido de desculpas, mas um sinal de gratidão. Por ter me ajudado a ver a verdade. Pog! É isso aí! Se nós recuperamos esses 100 mil e 8 que gastamos na primeira vez que... Compramos aquela pedra sagrada estúpida com ela. Maiden! Estou tão feliz de ver você! E o que é que você faz aqui? Aquele pedido de desculpas que você fez foi só uma armação, não é? Alguém deve ter forçado você a dizer aquelas coisas. Digo, o presidente claramente está sendo acusado justamente. Não escute a verdade, por favor. Não, não foi nenhuma enrolação. Quanto ao presidente, eu preciso que vocês me escutem. Tudo que ele disse para vocês naqueles seminários foi uma mentira. As promessas de um futuro abençoado, o poder das pedras sagradas, as doações e tudo mais. Tudo mentira. Parece estranho para vocês que ele esteja aceitando o dinheiro dos membros mesmo em um período de crise econômica. E além de demais. Vocês deveriam saber mais do que qualquer um para onde esse dinheiro estava indo das doações. Até eu sabia o quão horrível eram os esquemas da ADP. É por isso que eu tinha que me impor de algum jeito. Não! Não pode ser! Você! Você foi quem fez isso com a nossa linda Maiden! What? Ah! Não, você... Ai, meu Deus do céu! Ah, droga! O que eu respondo? Você... Você entendeu tudo errado, cara? Cala sua boca! Yeah! Por favor, pare! Ele não tem nada a ver com essa situação! Foi eu que vendi aquelas pedras para vocês! E se vocês ficarem com raiva de alguém, vocês têm que ficar comigo! Ih! Mas, Maiden... Não pode ser! É só o que ela fala! Não! Temos que continuar do lado dela! Por favor, Maiden! Nos tire de toda essa miséria! Se você nos deixar aqui agora... Nós seremos destinados a nos afogar na desgraça! Olha, o único jeito que você tem para mudar isso é com suas próprias convicções! Mas, nem eu ou qualquer outra pedra podemos fazer isso por você! É! Eu estou de prova que a pedra não serve para nada! Mas, o que nós vamos fazer para evitar o destino da miséria? Não! Uma maldição está sobre nós! Ah! Maiden, por favor! Ah, tem como se eu fechar a sua matraca! Vocês precisam ficar quietos e ouvir o que eu tenho a dizer para vocês de uma vez! Vai lá! Que vocês fiquem na miséria ou não? Isso daí está um peso nas suas costas! E apenas vocês podem resolver! Vocês... Não precisam de um poder divino ou sei lá mais o que para mudar o seu destino? Vocês têm a força que eu preciso dentro de si mesmos! Dentro do destino não vai mudar nada e não tem nenhum poder que vai mudar isso! Meus céus! Mesmo que as coisas tenham ruído agora, vai ter o ficar bem antes que você mantém a sua cabeça erguida e segue em frente! Olha, bolhas! Me desculpa por isso! Todo esse estresse fez o meu sotaque do meu outro país voltar! Mas... Eu não senti o que eu disse! Nada vai mudar se vocês apenas dependerem dos outros! Me veja como um exemplo! Eu achava que eu estava destinada a ser um monstro, mas... Eu usei minha força para mudar esse destino! Eu quero que vocês controlem seus próprios futuros! É só isso que eu preciso! Força! Esse é o único jeito de passarem pela fortaleza do seu coração! Meu coração! É claro que pode não ser a coisa mais fácil de se fazer de primeira e tal... Afinal, sua força de vontade tem sido constantemente suprimida por todos aqueles seminários e doações idiotas! E eu meio que tenho culpa nisso também! Eu estou aqui com você! Mas é por isso que eu preciso mostrar para vocês a luz! E agora ajudá-los a seguir em frente! Maiden! Não! Eu não sou mais a sua Maiden! Eu sou só a Shihaya Mifune! A vidente que guia o seu destino! Espero que o Yokoda-san e os outros fiquem bem agora! Eu sei como eles devem estar se sentindo! Eles devem estar se sentindo presos a querer uma outra pedra sagrada! Assim como eu estava a minha função como Maiden! Tudo o que nós queríamos era apenas sermos felizes! Para evitar os nossos destinos! Bem... Eu acho que o destino pode ser mudado no fim das contas, não é? Certo! Eu mesmo fiz isso, então eu tenho certeza que o Yokoda-san e os outros vão conseguir fazer também! Não importa quantas vezes eu tenho que tentar... Eu quero falar com eles até que eles entendam! E quando eles perceberem o quão difícil é a verdade... Eu estarei lá para os Dalas se recuperarem! Quando eu estava na vila, as pessoas me chamavam de monstro! Aqui eles me revineram como a Maiden! Ainda agora... O meu coração continua... De um jeito meio instável! Querendo saber quem sou a verdadeira eu! Não a Maiden! Não o monstro! Apenas... Shihaya! Tarnerson! Muito obrigada! Consegui sentir um laço mais forte com a Shihaya! Nível 9 do nosso Confident Fortune! Hell yeah! Falando nisso, Tarnerson! Alguém já te contou que você é meio intrometido? Ué! Digo... Normalmente ninguém iria querer se envolver com o problema dos outros assim, sabe? Então... Ah... Tem uma coisa que eu estava querendo te perguntar já há um tempo! Leitura do destino... É mesmo a única razão pela qual você veio me ver? Não é, né? Eu deveria escolher mais palavras com cuidado! Eu já estou em um relacionamento com outras garotas! Tarnerson... Tarnerson... Por que você vem me ver? É porque eu quero ficar ao seu lado, Shihaya! Hã? Você está brincando, não está? Hã? Digo... É claro que eu gosto de você também! É que eu ouvi você dizer essas coisas... É muito... Nossa Senhora! É muito de repente! Ah, desculpa! Eu acabei voltando para o meu sotaque do meu país de novo! Mas, ah... Eu estou ansiosa para conhecer você melhor! As cartas de tarot devem estar um pouco chocadas com isso! Ah, o meu destino amoroso sempre foi zero por muitos anos! É, eu te entendo! Mas... Acho que nós estamos... Tendo bastante mudanças, não é? Agora estou em um relacionamento com a Shihaya! Não tem mais volta! Ah! Está ficando tarde! Mas, ah... Acho que podemos... Ficar mais um pouquinho juntos! Bem... Boa noite, Torniluson! Tchau, tchau! Haring Fugger! Dois, quatro, três! Ah... Me desculpa por ligar de novo! Mesmo a gente tendo acabado de se ver! Não, tudo bem! Acontece que... Ah... Bem... Ah... Eu queria muito ouvir a sua voz de novo e... Ah... Ai, meu Deus! Digo... É brincadeira! É brincadeira! Te peguei! Haha! Não, eu... Queria ouvir a sua voz também! Ah... 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 Se eu continuar ouvindo você por mais tempo, eu acho que meu coração vai explodir! Mas... Eu deveria provavelmente... Me acostumar com isso, não é? Digo... Eu... Sou a mais velha aqui! E eu gostaria de ficar um pouco mais com você! Da próxima vez que sairmos, então... É tudo o que eu queria dizer! Ok! Boa noite! Meu Deus, ela é tão fofa! Obrigado por existir, Sihaya! Muito obrigado por existir! Obrigado por existir! Obrigado por existir, Sihaya! Ok, Andy! Volta pra mais um dia! Dessa vez... Temos uma pessoa que eu gosto muito de fazer o Confident nos esperando aqui! E não! É quase você! Eu também gosto! Mas eu quero fazer com o Yusuke! Porque estamos a um nível de pegar o nível 10! Assim que completarmos o nível 9 aqui com ele agora! E... Eu não gosto de deixar o Yusuke sozinho lá, vendo as pessoas na estação! Eu fico com pena dele! Então... É... Eu vou querer ajudá-lo! Ainda assim... Eu tô preparando o episódio dele já! O episódio 10 pra... Do Rank 10 pra ele já! Há um tempo! É tão legal o Confident dele! Vocês vão gostar tanto da conclusão e tudo mais! Ou não! Não tem nada demais! Só é muito legal! Eu gosto muito! Enfim... Enfim... Eu vim ver você e o Yusuke! Como está a sua agenda hoje? Eu gostaria de... Que você se juntasse a mim se possível! É claro que sim! Eu tenho todo o tempo pra você! Desde que... Essa tarde! Porque eu quero saber quantas pessoas de hoje! Eu gostaria de voltar para o Mementos mais uma vez! Eu acredito que... Tem um lugar lá que eu posso encontrar a verdade do coração! Eu acho que foi isso que ele falou! Eu pulei muito rápido! Mas vamos lá! Para o Mementos nós vamos! Mais uma vez! Esse é o terceiro episódio seguido! Não! É o segundo! Esse lugar nunca para de me impressionar! Não importa quantas vezes a gente vem aqui! Onde essa passagem nos leva, afinal? Eu tenho a sensação de estar sendo sugado meramente por estar olhando para ela! Então esse é o coração do homem! É feio! Porém ainda assim é lindo! Descê-los! Essa dualidade faz a humanidade ser um objeto muito interessante! Como você sabe, eu estive confuso recentemente sobre os motivos de eu seguir a minha arte! Eu só queria ser reconhecido? Ou será que eu queria capturar a verdadeira beleza? Foi dado ao meu talento que eu atingi esse resultado? Ou será que foi pela minha criação? Cada resposta se parece correta a princípio! Porém ainda há de se provar falsa se for devidamente examinada! Hã? Jack! O que você pensou? Quando a minha mãe estava pintando a Sayuri, o que você acha que ela estava pensando? Ahn... O amor que ela tem pelo seu filho? Tal amor é quase vergonhoso de estar se dirigindo a mim! Mas você provavelmente tem razão! Entretanto, acredito que esse não era o único motivo de ela estar pensando assim! Ao que parece, a Sayuri deveria transmitir alguma coisa para mim! E também para todos os outros que a vissem desta forma! Amor, arrependimento, solidão, ansiedade, calmaria e esperança! Todas as emoções que minha mãe sentiu sendo transmitidas para o espectador! É por isso que ela tem um impacto tão grande para aqueles que a veem! Mas meus quadros pecam em tentar transmitir qualquer significado mais profundo! Como eu poderia esperar transmitir a verdadeira beleza com uma palheta tão limitada? E ainda assim, aquele quadro foi o que me fez seguir em frente esse tempo inteiro! Durante noites particularmente difíceis, lá estava ele para acalmar a minha tristeza! Ele agia quase como um raio de luz, cortando a imensidão de toda a escuridão! Como poderia ser isso? Tudo o que eu queria era criar uma luz semelhante que trouxesse esperança aos outros! Mas parece que eu perdi o foco do meu objetivo! Veja! Esse mundo é um lugar escuro e impiedoso, Jack! Mas é por isso que eu quero segurar o meu pincel mais uma vez! Para poder dar esperança a todos aqueles que veem os meus quadros! Você realmente mudou, Yusuke? Sim! Sim! E é tudo graças a você! Você escolheu me ajudar e a seguir em diante no meu trabalho! Mesmo com os problemas que eu tinha que enfrentar com a minha tristeza! Agora, eu usarei a minha arte para pintar a escuridão deste mundo! Eu o transformarei em um reino repleto de vida e esperança! Eu espero que seja um lugar lindo para ser visto! Talvez você o veja algum dia, Jack! Eu espero poder contar com isso! E bom! Assim nós chegamos ao penúltimo nível do content do Yusuke! Cara, ele passou voando! Eu lembro que a gente estava super atrasado nele! E agora? Ele é tão bom que eu me adiantei! Essa radiante luz está crescendo dentro de mim! Deve ser a luz da esperança! Eu deveria pintá-la! E aí? Ele está cheio de inspiração! Eu sinto que o Cheryl está se aproximando! Devíamos sair do Mementos! Ai, meu Deus! Safe! Oh! Vocês dois! Oh! Kwanabu-san! Você está voltando para casa? Você claramente está com o tempo livre, Yusuke! Eu estou indo preparar a competição! Falando nela, você planeja participar? Sim, eu planejo! A sua honra pode se sentir ofendida com o resultado que vai ter! Afinal, o vencedor ainda está para ser decidido! Supõe que só dependa de você querer entrar ou não na competição! Quanto mais melhor, não é? O vencedor ainda está... O vencedor ainda está... Ah, sim! Eu esperava mostrar o meu talento para ele, para levar o prêmio para casa! Mas essa agora não é mais minha preocupação! Estou apenas entrando nesta competição para que eu possa expor o meu trabalho aos outros! Bem, nós falamos depois, Jack! Adeus! Deixa eu ver... Quem será a próxima vítima do Hiren Funker? Quer dizer, do... Jack Turner! Quem será o próximo amigo que eu vou conversar com? Foi a Futaba? Ela comprou um set de dardos online! Eu comprei um set de dardos online! Oh! Mas o Sogero ficou com raiva por eu ficar jogando eles dentro de casa! Parece que toda essa história que está rolando agora está nos deixando sem opções, então... Vamos relaxar um pouco! Oh! Você quer que eu jogue dardos contigo? É... Foi mal, mas... Eu tenho outros planos com outras pessoas, Futaba... Eu sinto muito! Você entende ou não entende? Eu espero que sim! Bom! Meus planos envolvem... Irmos para a Kirhabara! Porque tem uma pessoa lá que quer muito falar com a gente depois de um tempo! E essa pessoa está bem aqui! Essa cápsula! Exatamente! Eu preciso do Mothman! Me dê o Mothman! Me dê o Mothman! Por favor! É agora! Eu estou sentindo! Essa é... Tá legal! Ei, você! Por acaso você... Eu fiquei bugado no jogo! Por acaso você teria o Mothman? Com licença! Por acaso você tem algum tempo livre? Eu... Acho que fiquei... Acho que levei um bolo! Ué, ué! Que tal... Um encontro comigo? Por 6 mil yen a hora! Você pode me contratar como a sua namorada! Uou! Cara, isso é demais! Digo... Digo... Isso paga mais do que um emprego normal, né? De meio período! E no fim... É tudo... No fim é tudo dinheiro! Se desenvolvessemos um sentimento pelo outro, só seria um problema! Ah, mas desculpa! Eu estou falando sozinha aqui agora! Esquece o que eu acabei de falar, tá bom? Acho que 6 mil yen é um pouco demais pra um garoto! Mas eu preciso de dinheiro, droga! Não! Moça! Eu tenho 6 mil yen! Eu quero sair com você, droga! Ah... Enfim... Eu te recomendo pra um amigo meu! Pode deixar! Mishima! Então, tem uma garota ali que... Não, deixa pra lá! Você não ia conseguir impressionar ela! Isso é demais! Os Philotives estão arrasando! E o Fiansite está bombando! É! Então, você completou a tarefa que eu pedi, não é? Valeu! Ei! Eu gostaria de falar com você hoje sobre uma coisa... Ah... Você tem um tempo livre? Sim, eu tenho, Mishima! Então, achei que ia sair com ele... Sim, vamos! Tá legal, então vamos logo! Oh, pera! Só um segundo! Foi o Akiyama me ligando! Ele disse que queria se encontrar comigo! Aparentemente, ele não está muito longe, então... É! Parecia sério a ligação! Eu não acho que eu deveria ignorá-la! Você pode vir comigo! Não, não tenho escolha, né? É o nível do teu confident! Akiyama? Mishima! Ah, esse é o nosso cara! Olha! Akiyama disse que ele não vai conseguir nos pagar esse mês! Então, que tal você aliviar a barra dele? É isso que amigos fazem, não é? Amigos? Hã? Vocês não são amigos! Não tenta brincar com a gente, Akiyama! Esse perdedor aí era pra ser seu amigo, não é? Não era ele que ia te ajudar? Oh-oh! Se você não tem nada a ver com essa bichinha do Akiyama, então eu sugiro que você dê o fora daqui! Bora, touro! Parece que vamos ter que ter uma conversinha com a namorada desse cara! Por favor, não! Eu imploro! Foi mal, mas você quebrou nossa promessa! Agora será ela que vai ter que nos pagar! Se é que você me entende! É o que você ganha por tentar nos ferrar, cara! Ah-ha-ha! Você é tão cruel, Yuta! Ah, Akiyama! Turner! Corra! Ué? Não, ela não vai embora! Eu quero ver! Tenho certeza! Eu não quero que você se envolva! Mas ter você aqui comigo é bem aliviador! É bem aliviante! Eu acho que tenho uma ideia! É um pouco arriscada, mas deve funcionar! Se acontecer alguma coisa comigo... Cuide do Akiyama Turner! Eu não! Não tem problema seu! Ei, vocês! Droga! Eu mordi minha língua! Hã? A senhora tá aqui! Sai logo daqui, seu idiota! Ahm... É melhor vocês largarem o Akiyama! Eu tava gravando isso o tempo inteiro! Hãm... Se vocês fizerem qualquer coisa com a namorada dele ou com a Akiyama, eu vou levar isso direto pra polícia! Ah, e nem tentem destruir o meu telefone! Eu tenho um backup sendo transmitido direto pra nuvem! Ei, o que que a gente faz? Nós vamos ficar bem! A polícia não vai ligar pra um vídeo estúpido como esse! Por que não volta logo pra casa pra ver suas garotas de anime, seu moleque estúpido? Nós não temos tempo pra lidar com perdedores, que nem você! Ah... 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 Você vai aceitar e te chamar de perdedor, me estima! Logo você vai aceitar esses dois babacas aí falando isso de tu... Turner! É, você tem razão! É! What the hell? Ah, escuta aqui! Eu sei que vocês são durões e tudo mais... Mas acha mesmo que vale a pena ser preso de novo por uma coisa dessas? Digo, esse vídeo com certeza é o suficiente pra botar vocês por trás das grades graças ao seu... A sua... Ficha criminal! Como é que você sabe disso? Não importa como eu sei! Apenas deixe o Akiyama em paz e nós vamos ficar... Kits! Se você manter a sua palavra, eu irei deletar o vídeo e o backup também! Deleta ele agora! Não! Bela resposta, Mishima! Ah... Yuta! Tch! Já chega desses merdas! Nhe, nhe, nhe... Ah... Ah, cara! Eu achei que eu ia ter um... Uma parada cardíaca! Toda a minha encenação ia ter ido por água abaixo se ele não tivesse recuado! Hahaha! Eu sou péssimo, né? Pera, você estava atuando, Mishima? Ai, meu Deus! Eu nem percebi! Sim! Aquilo foi tudo uma atuação! Na verdade é que eu já lidei com tantos bolos na minha vida como eles que... Eu sei quando o cara provavelmente tem uma ficha criminal! Ai! Vale por ter ficado ao meu lado, Turner! Nós... Não podemos deixar que a injustiça passe despercebida! Caramba, o Mishima lidou com isso sozinho, né? Pode crer! Eu acho que entendi agora! Esse sentimento é o que me fez querer ajudar as pessoas! É por isso que eu comecei a fazer! É por isso que eu comecei a confiar! Para ter certeza de que ninguém passasse por isso de novo! Caramba, cara, o Mishima cresceu tanto! Em dois níveis de confidence que eu estou impressionado! Ele lidou com isso sozinho! Ele fez o bem para o mundo sozinho! Nice job, Mishima! Aqui, Ama! Você está legal! Parece que... Eles acabaram contigo! Mishima! O que é que você me ajudou? Hã? Você... Não tinha que se envolver nisso! Foi mal! Parece que você estava... Na pior, então... Eu quis me ajudar! Então é isso, hã? Enfim... Você consegue andar? Quer que a gente chame a ambulância? Não, eu... Tô bem! Pode ir! Tá legal! Vamos, Turner! Bem, até mais! Até mais! Hã? Belo confident! Ó, aí tá a finalização dele! Ó, o turn! Foi mal! Você... Tá bem pra falar agora? Eu tô finalmente sentindo pânico! Eu tô tremendo tanto! Eu... Precisava falar com alguém! What? Agora? É! Acho que eu vou ficar bem! E se aqueles caras... Me seguirem secretamente? Ah, mas... Eu tenho arma modelo pra me defender e... Eu tenho sistema de segurança também! Eu tô bem! Hã... É? Você tá bem, cara! De onde veio toda essa confiança, hã? Relaxa, Mishima! Eles tão com medo de você! Ah, mas... Eu me sinto mais calmo agora! Que... Que eu pude falar com você e tal! Dá como se eu fosse mudar alguma coisa, mas... Enfim! Ai, tô tão exausto! Eu queria poder só... Despencar na cama, mas... Eu... Tenho algumas pesquisas pra fazer sobre aqueles caras! E... Ah... Eu tenho que moderar o Fensat também! Ai, vai ser um pesadelo! Eu vou ter que ficar a noite inteira virada! Ha! Valeu por me ouvir! Até mais! Tchau, tchau, Mishima! Ah... Vê se se cuida! E dorme por mim, porque... Esse vídeo... Vai me dar um trabalhinho pra... Mandar ao ar! Mas, enfim... Que aí somos nós, mais uma vez! E... Caramba, Mishima! É sério? Aparentemente, esse post... Foi feito por alguém que... Tem... Que é do setor de banco? What? Finanças do banco? O Alva é um cara que nunca pagou de volta as suas contas! Parece que... Ele está envolvido numa organização de criminosa também! Qual perigoso ele é? Bem, aparentemente... Ele... Tem problemas até com a polícia... Quer dizer, até a polícia tem problemas em pegar ele! Ele tem mudado de nome e aparece o tempo inteiro! Acho que basicamente é o homem de... Sem faces! Nada mal, né? De acordo com o post particular... Ele está atualmente usando o nome de Fumio Akitsu! Eu já me antecipei e... Fiz um post de aviso, tudo bem? De qualquer forma... Tenho certeza que vai ser fácil pra vocês, Phantom Thieves! É um bom alvo, não vou mentir! Um cara que até a polícia está tendo problemas pra pegar... Tem cara de ser um alvo para os Phantom Kicks! Um homem de mil faces! Ou sem faces, na verdade! Tudo bem? Eu gosto disso e... Xenia... Não! Eu tenho uma pessoa mais importante para ver! E não, não é você, Maruki! Você é importante, mas não agora! É ela mesma! A nossa garota Takemi, que... Aparentemente é a nossa única escolha! Já que eu não quero ver o Maruki agora! Eu quero ver ela! Eu quero botar ela no nível 9! E tava pensando... Por que ao invés de teleportarmos para lá... Não vamos andando, não é? Eu me perdi no metrô, dando essa ideia! Depois eu faço isso, eu juro! Ahn... Eu vim aqui para uma consulta médica! Eu fiz um progresso no medicamento! Poderia vir comigo? Aham, claro! Eu... Eu já até me preparei pra irmos pro parque! Eu tenho certeza que ia pra lá! É, exatamente! Ela quer ir para o Inukashira Park! Eu estava pronto pra isso! Pra ser repelente e tudo mais! Não é como se eu já não soubesse que era esse nível dela, mas... Todas as informações, espécimes e até o... O exemplo do medicamento estão aí! Dentro dessa maleta! Apenas me avise se precisar de alguma coisa! Baseado no que eu lido, o resumo que você me mandou, os resultados são impressionantes! Nós iremos fazer um exame final com o nosso equipamento e ver se está pronto para a Miyuachan! Excelente! Então... O resto está com vocês! Então, esse é o garoto que... Você estudou, hã? Sim! Ele é minha pequena cobaia! Você cruzou o manê com muitos perigos! Mas... Tenho certeza que... Você tomou os protocolos de segurança! É! É! Por favor, pense na oferta que discutimos antes, tudo bem? Ok! Te ligo mais tarde! Não liga não! Ela é minha, garota! Esse é o doutor que está cuidando da Miyuachan! Ele é um ano mais velho do que eu! Ou melhor, era um ano mais velho do que eu na faculdade! Eu contei tudo para ele, já que eu estava próxima de aperfeiçoar o medicamento! Eu tenho que agradecer a você novamente! Tudo isso é graças à ajuda que você me deu durante as consultas! Vou te falar... Foi dureza, Tacheme! Eu aposto que foi! Embora tenha sido muito divertido para mim! Pelo tour que eu fiz no laboratório de desenvolvimento deles e... A discussão que eu tive com toda a equipe... Eu estou confiante que será um sucesso! Eles irão completar o desenvolvimento a tempo! Porém... O resultado final está fora do meu alcance! Se eu não aceitar essa oferta deles, é claro! Hã? Eu fui... Recrutada! Ele me ofereceu uma posição de líder das pesquisas e desenvolvimentos no seu hospital! O que significa... Que eu teria que fechar a minha clínica! Eu começo no mês que vem! Infelizmente... A clínica de medicamentos da doutora Tacheme... Será fechada! Cara! Isso é péssimo! Você acha? Por causa dos seus exames de admissão? Não! Esse é mentira Tacheme! Você ainda não entendeu? Você parece bem confuso! Realmente é um problema para você? Foi só uma brincadeira! A parte de ser recrutada foi verdade... Mas... Eu não tenho plano de fechar a minha clínica! Eu meio que gosto de ser a doutora do pessoal! Eu ainda estou trabalhando para desenvolver novos medicamentos também! Quando o medicamento estiver perfeito... Eu poderia ver a Miu Achan e... Receber o meu prêmio! Com seu sorriso! Ah! E... Eu preciso te dar uma recompensa também! Eu vou pensar em alguma coisa que a minha pequena cobaia possa... Querer até o fim do nosso acordo! O que será que eu quero? Eu só quero... É óbvio! Nosso nível 9 no corpo da Tacheme! Mais nada! Hã! Ora bolas! Você pareceu bem preocupado quando eu disse que fecharia a clínica! Sei que você disse que tinha provas de admissão, mas... Vamos! Acha mesmo que eu acreditei nisso! Eu acho que já está na hora de ser honesta comigo! Está tudo bem! Você pode me contar? Por que você... Ficou comigo? Esse tempo todo? Eu deveria escolher minhas palavras com cuidado! Eu já estou em um relacionamento com outras garotas, afinal! Por que você não me diz a verdade sobre o motivo de ter vindo até mim? Bom... Eu acho que queria ver você! É sério! Vamos! Me diga por que você queria me ver! Não me diga que você está apaixonado por mim ou qualquer coisa assim! Bom, você acertou, Tacheme! Eu estou apaixonado por você! É, sim, sim, claro! Muito obrigada! Claro! Agora vamos para casa antes que fique tarde! Ou... Talvez eu possa te dar uma examinação especial! Se você quiser! Eu não estou brincando aqui, Tacheme! Eu realmente estou apaixonado por você! Era essa a reação que eu queria! Espera! Você está falando sério! Bem, então... Bem, eu... Acho que eu te devo uma resposta séria também, então... Eu... Ah... Na verdade... Eu mudei de ideia! Digo, você é só um adolescente, sabe? Você é minha pequena cobaia dos meus exames! E também é só um garoto que mentiu sobre exames de admissão para conseguir remédios sem licença! Me apaixonar por alguém assim é... Inimaginável! Eu... Não sei como agir com um menor de idade... Mas... Enfim... Vamos falar sobre isso outra hora, tudo bem? Eu formei uma relação especial com a Tacheme... Não há mais volta agora... Nos vemos depois... Tudo pelos status, galera! Tudo pelos status! Hey! Sou eu! Nós podemos conversar um pouco... Ah... Obrigada por... Vir comigo hoje... Eu... Entreguei o remédio nas mãos de alguém que eu confio... Tudo está... Seguindo o ritmo certo para alcançarmos a cura... Eu deveria estar me sentindo incrível, mas... Eu ainda tenho um último problema... Acontece que minha pequena cobaia pegou uma doença que é ainda mais persistente do que a Crawford's Enders... Eu acho que você também, Tacheme... É... Bom... Eu acho que é realmente uma epidemia... Eu deveria... Seguir... Isso como aviso... Ah... Mas que pena... Parece que é uma doença crônica... E ela parece ser incurável... Acho que é melhor eu... Ficar com você para o tratamento... Ah, meu Deus! Que meloso! Nós... Já terminamos nossas consultas, mas... E eu não espero ver você na minha clínica... Você é o meu paciente número um, afinal... E sou só eu quem posso cuidar das suas condições... Oh! Ok! Eu vou desligar agora... Boa noite... Até que eu me convergou é tão fofa... E aí, Sojo... Eu peguei duas garotas hoje... Você não vai acreditar, cara... Elas nem fazem ideia... É incrível... Mas aí... Eu vou terminar esse episódio por aqui... Muito obrigado por assistirem, pessoal... Eu espero que vocês tenham gostado... Faltam três dias para a mudança de coração do Okumura... Eu tô muito ansioso, tanto quanto vocês... E é... No próximo episódio vamos... Continuar... Arrasando corações e... Quem sabe... Já não damos uma palinha do que vai ter... Na mudança de coração... Eu não sei... Bom... Muito obrigado por assistirem... E a gente se vê no próximo episódio... De Persona 5 Royal... Até mais... Tchau, 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 tchau